Oi, tudo bom? Eu sou o Creteu e estou muito feliz de estar aqui para te convidar para o Latino Air 2009, que acontece de 22 a 24 de outubro, lá em Foz do Iguaçu, aqui no Brasil. Lá eu vou mostrar como é que a gente compartilha conhecimento, criando um videoblog, usando exclusivamente softwares livres, do mesmo jeito que eu faço no creteu.com.br. Então, combinado, hein? Latino Air, 22 a 24 de outubro, lá em Foz do Iguaçu. Até lá!